É uma parceria entre o município e o governo do estado, onde nós estamos recapiando toda a avenida Otávio Passo, nesse trecho que fica, vai ficar em frente o shopping da gente, o nosso shopping popular de Caxias. E aí nós estamos, além de recapiar, as vias voltam a funcionar em dois sentidos, vamos colocar no meio umas tartarugas, uns tachões que dividem, vamos ter estacionamento nas duas laterais, do lado esquerdo e do lado direito, tanto de quem vem como de quem vai, e toda uma iluminação de LED que também já foi iniciado o serviço. Com certeza, nós já estamos querendo entregar nos próximos dias já essa tão sonhada obra, que é um sonho de tantos caxienses que vai movimentar cada vez mais o comércio local e irá beneficiar principalmente os nossos vendedores ambulantes. É uma obra de quase 300 boxes, né? Incluso box de vendas comuns, como também box de alimentação, são 27 boxes de alimentação, que fica no último andar do prédio do shopping popular. Os demais andares são todos andares que ficam os comércios normais, todos os andares. Nós temos banheiros, temos uma mini-administração que fica no terra, que vai administrar todo o shopping popular, e temos também os acessos para os demais pavimentos, através de rampa, escada e elevador. Nós vamos deixar uma área na frente do shopping, que vai funcionar para carga e descarga de mercadoria, que é o Madon. Obrigado.